O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de Novembro, no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Olá, eu sou a Ana Salopes. Olá, sou o José Almeida. Sónia de Sapajo. Eu sou a Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar a 1 de outubro de 2020, na contagem decrescente para a apresentação do Orçamento de Estado. Depois de ouvirmos António Costa a dizer que se deve fazer tudo para evitar uma crise insana, eis que a esquerda se volta a unir e o ministro Augusto Santos Silva avisa não vejo nenhuma razão para uma crise, não faz sentido dramatizar-se. Ana, nunca houve verdadeiramente o perigo de uma crise? Ou houve? E as pressões das últimas semanas surtiram efeito? E é por isso que um acordo à esquerda estará agora mais próximo? Eu não acho que as pressões tenham sortido ou não tenham sortido efeito. Aliás, o problema dessas pressões é que nós estamos um bocado na situação do Pedro e o Lobo, não é? Um dia o governo há de se demitir e ninguém acredita. Ou seja, vão acontecer notícias e vão acontecer, se calhar, frases em ona do próprio primeiro-ministro ameaçado de demitir-se e nós não acreditamos. Acho que há um bocado o efeito. Aliás, o engraçado é que mesmo na opinião pública, retirando, vamos retirar daqui da equação jornalistas de política, pessoas mais comentadoras, pessoas mais interessadas e que estudam mais este fenómeno, mas a opinião pública, mas rigorosamente, nunca pensou que pudesse existir qualquer crise política. Nunca lhe passou isso pela cabeça. As pessoas falavam do Covid, dos salários, do dinheiro, da vida normal e de outras questões, mas não pensavam na crise política. Não lhe passou pela cabeça que pudesse existir qualquer crise política. E eu acho, sinceramente, que isso não acabaria por não acontecer, embora a minha dúvida é se os atores políticos estavam a ser sinceros quando falavam da crise política ou se apenas falavam nisto para fazer avançar os assuntos. também não acho que nem que os outros partidos, o governo é que vem minoritário, mas não acho que os outros partidos sejam completamente irresponsáveis ao ponto de achar... Agora, em vida tem que haver negociações, tem que haver negociações, quer dizer, eu acho que isto torna-se um bocado, esta dança da ameaça da crise política está muito, muito, muito esgotada. Não acho que foi por isso, que tenha sido por isso que os outros partidos restantes tenham ido para as negociações, embora tenha havido uma grande dramatização, aliás, da qual dramatização a maior, na minha opinião, está nem falo do primeiro-ministro, mas foi o Presidente da República, quando veio apelar ao PSD para, em último caso, aprovar o orçamento, a viabilizar o orçamento, porque eu reparo que lembro-me que a situação dele foi eu, no meu tempo, por menos, fiz isso por menos. Exatamente, pela desenvolvida única, exatamente. Que agora a situação é mais grave do que era na altura, exatamente. Sim, sim, e é um facto que é, mas, de facto, o Marcelo entrou neste filme a pé juntos, de uma forma que eu não estava à espera que entrasse. Nem penso que seja, aliás, o papel dele fazê-lo, mas pronto, isso é outra coisa. Mas esta semana ele, aliás, até disse que está a falar disto, porque já teve a ocasião de falar disto 10 ou 20 vezes nas audiências com os partidos. Ou seja, o que é que você está a passar em Belém nos últimos dias? Bem, parece uma grande atividade, 10 ou 20 vezes, acho que é bastante, é uma enorme atividade. Claro que este orçamento seria um orçamento, um governo minoritário tem muitas dificuldades para aprovar o orçamento, mas isto é assim, é assim em todo o mundo e desde sempre. E, aliás, eu acho que este problema foi subavaliado quando, ainda antes das eleições, é preciso dizê-lo, que isso foi ainda antes das eleições, não foi depois do PCP ter dito que não queria mais nenhum acordo, o PS resolveu considerar que a geringonça era um modelo esgotado. E pronto, e agora vamos ter este problema este ano e o próximo ano, vamos ver se há orçamento, se há o que quer que seja. São José, achas que perante a oportunidade destes milhões de fundos da Europa, que Portugal vai receber em breve e que vão ser decisivos para o futuro do país, os vários partidos perceberam que é mais importante fazer parte da solução do que ficar de fora? Será isso? Eu, quando pergunto os vários partidos, pergunto-se realmente o PCP, porque parecia que nos últimos meses, desde que votou contra o orçamento suplementar, estava mais fora da esfera de negociações. Eu creio que nestas questões de negociações políticas há sempre o parecer, aquilo que parece e aquilo que realmente é. Embora em política o que parece é, nas questões negociais não é bem assim. E apesar das encenações de ameaça de crise que tem havido, e como a Ana bem disse, até de forma despropositada por parte do Presidente da República, eu creio que as negociações estão a decorrer, e tanto quanto se há estão a decorrer de forma normal, porque de facto há aqui duas vertentes. Por um lado, os partidos não se podem pôr de forma fora de um orçamento que vai dar início a um plano para vários anos de reformas e de investimentos a fundo perdido, que vamos receber da Europa e que permitem de facto dar uma volta ao país e reformar alguns aspectos do país e do Estado essenciais, e portanto acho que o mínimo de bom senso dos partidos, e não só os de esquerda, o próprio PSD, creio que também dará importância a isso, obriga-os a estar presentes nestas negociações. Como este ano, ou seja, para haver rupturas e para haver crise nunca seria este ano, vamos ter umas eleições presidenciais, não pode haver marcação de eleições legislativas, vamos ter uma presidência portuguesa, vamos ter autárquicas, eu acho que o relançamento do que poderá ser o fim de ciclo deste governo, só pode acontecer depois das autárquicas. Portanto, resumindo, por um lado, as negociações em curso, quer com o Bloco, quer com o PCP, quer com o PAN, nunca estiveram em risco, concretamente nestas negociações e conversações dos últimos dois, três meses, como, por outro lado, o momento, o timing político para todos os partidos poderem, quer de esquerda, quer de direita, quer o próprio PS, querer deitar abaixo o seu próprio governo e fazer essa encenação, ou seja, o momento em que pode haver uma ida às urnas com consequências reais, é após as autárquicas. Penso que, antes disso, isto tudo são jogos de encenação e de distração do que, de facto, está a ser negociado entre os partidos. Mas porquê achas que, então, que António Costa escolheu este ano para dramatizar assim tanto? Dramatizou mais este ano do que nos anteriores. A única que dramatizou mais este ano do que é? Destraio de nada, não destraio de nada, isto é, eu faço o seu jogo e, portanto, cada um faz o seu jogo. Quer dizer, o PCP ontem, ou na quarta-feira, apresentou 40 e não sei quantas medidas. O PCP nunca fez isso. Portanto, nós, o ano passado, nós estamos a viver uma legislatura em que não há acordos escritos. Há um governo minoritário e, portanto, o primeiro-ministro faz uma encenação para pressionar porque ele, na sua coerência, naquilo que acha que é a coerência da legislatura, quer continuar a governar à esquerda. Portanto, faz uma pressão para governar à esquerda porque senão não há governo. Foi o que ele fez, não fez mais que isto, não é? E fez isto, quando ainda estava o início de negociações que já estavam a apresentar as medidas que realmente o PCP agora vem elencar quais são as suas propostas. Admito, o Bloco já apresentou algumas e já fez noticiar algumas. Admito que venha a tornar isso mais claro. Isto são encenações negociais prévias que eu acho que muitas vezes os comentadores políticos e os jornalistas políticos, e por mim falo, que veem estas coisas às vezes com uma leitura linear e primária, que era melhor refletirmos um pouco sobre isto. Eu, ao princípio, também me fiquei muito assustada quando, muito apreensiva, muito o que é isto, quando o primeiro-ministro disse qual há acordo de esquerda, ou este governo, se houver um acordo com o PSD, ou se o orçamento for viabilizado pelo PSD, este governo cai. E depois ver as declarações do Presidente. Mas, de facto, isto são encenações prévias, são formas de fazer pressão negocial no espaço público, para o que, de facto, depois está a ser negociado no privado. Exatamente. das negociações. Porque eu admito até, não nesta fase, não nesta fase, mas admito até que, na fase da especialidade, haja medidas aprovadas com o PSD. Que o PS acorde medidas com o PSD que tenham a ver com o que são as reformas estruturais para os próximos anos e para os investimentos que vêm da União Europeia a fundo perdido. Eu lembro que o David Sustina, que há mais do mês de uma entrevista ao público, em que quando o público perguntava, ele dizia, não, não fazemos acordo, não negociamos o orçamento, porque o PS fez a sua escolha, o PS fez, quer o seu caminho, que é à esquerda. E depois o público perguntava, mas vão apresentar propostas na especialidade? E ele respondia, vamos apresentar algumas, no sentido de melhorar o orçamento, em questões estruturais ou de influenciar o orçamento em questões estruturais. Portanto, o próprio PSD anunciou que vai tentar também ir a jogo, ir à mesa das negociações, é evidente numa fase posterior, que é já a da especialidade. Mas isto são as cenografias próprias dessas negociações, sobretudo quando há muita coisa em jogo, em termos da próxima década, e quando estamos a viver uma situação muito peculiar, e chama a atenção para isto, estamos em vésperas de duas importantíssimas eleições para todos os partidos, que são as presidenciais e que são as autárquicas. Então vamos à substância. Tónia, o que é que ainda está a bloquear as negociações do orçamento? Há vários temas que estão a bloquear as negociações e alguns nós nem sonharemos, porque são coisas que se passam de modo tão privado que não devem ser fáceis de resolver e se calhar até são essas que motivam os avisos da crise política. Mas há essencialmente, na minha leitura, há essencialmente três questões que distinguem os vários partidos e que os levam a dizer que estas negociações estão a ser um pouco mais difíceis do que as anteriores. Também porque, enfim, porque os pontos em comum já se foram esgotando nos orçamentos anteriores e já se foi dando resposta nos orçamentos anteriores e cada vez mais agora sobram coisas que distinguem os partidos. Mas as três questões, para não afastar delas, são uma coisa que o Bloco gosta de chamar de estroiquização das leis laborais. No fundo, é uma prioridade para a esquerda noscer nas leis laborais e quando se fala em tirar a troika fala-se essencialmente em fazer cair questões que vigoram desde o campo da troika e que foram introduzidas nessa altura, como, por exemplo, as imunizações em caso de despedimento, que foram, tornaram-se muito mais gravosas para os trabalhadores e também, por exemplo, os dias de férias que na altura eram 25, podiam chegar a 25, passaram para 22. Portanto, são duas coisas que estão dentro deste pacote que eu designo de estroiquização das leis laborais. Mas depois há outros assuntos, há o assunto das nacionalizações em que o Bloco acaba por ser um bocadinho mais moderado do que o PCP. O PCP propõe a nacionalização da TAP, a nacionalização do CTT, a nacionalização total do novo banco, portanto, mesmo nacionalização, e o Bloco admite que o Estado reforça a sua posição no novo banco, portanto, mais Estado no novo banco, mas o que quer mesmo é que haja uma auditoria e que ela seja diferente da que foi feita pela Deloitte. Há um terceiro ponto em que ainda não há acordos e não se acorda e não se sabe se haverá, que tem a ver com a proibição, não deve haver, tem a ver com a proibição dos despedimentos. O PCP insiste na proibição do CUR, atendendo às questões levantadas pela pandemia e à crise, e o Bloco de Esquerda admite que não possa haver despedimentos em empresas com lucros, basicamente. Estes são, digamos assim, os temas que estão menos bem encaminhados. Depois há outros que estão mais bem encaminhados, como se tem falado publicamente e como o próprio Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares já referiu, um deles é a tal nova prestação social que a expressa se chama de prestação social de cidadania, mas que ainda não tem ao que sai. Mas mesmo, deixa-me só acrescentar uma coisa em relação à questão do novo banco, que é uma questão em que o governo e o Bloco, por exemplo, estão em posições muito diferentes. O Eduardo Cordeiro hoje dá uma entrevista a um podcast do PS e diz que o governo está à procura de soluções, de respostas, para evitar que o empréstimo seja feito pelo Estado ao fundo de resolução, que é uma coisa que o Bloco também não queria que acontecesse. Portanto, o que o governo está é muito empenhado em dar a sensação de que quer negociar. Isso também é um bocadinho incoerente com a questão da crise política. Bom, se eles estão a negociar, o objetivo é não chegar à crise política, porque é que se fala tanto em crise política. Enfim, mas diria que são estes três temas, Helena. Sim. São José, fiquei com uma dúvida. Achas que o acordo que estão a negociar agora terá para este orçamento de 2021 ou um acordo mais alargado para aguentar os próximos orçamentos da legislatura? Eu admito que haja, pelo menos da parte do governo, a tentativa de abrir pontes e de lançar pontes para os próximos anos e pelo menos para o próximo orçamento. Mas não creio que seja possível deixar isso fechado agora e que nem o PCP, nem o BE, nem mesmo numa fase de especialidade o PSD estarão disponíveis para isso, pelo simples facto que o próximo ano é um ano eleitoral muito importante. E, portanto, acho que seria, acho que será muitíssimo difícil que ainda que fiquem pistas indiciadas, que haja já uma segurança que seja assim estabelecido um guião plurianual. Isso não creio. Ana, escreves hoje que os governos são como as rosas, murcham, parece que estamos em fim de ciclo e pegando nisto que eu perguntava a São José, este governo está a prazo e, ou seja, não, dificilmente cumprirá a legislatura. É isso que tu achas? Não sei, não sei, eu não tenho uma bola de cristal para saber se o governo cumprou ou não a legislatura. Já dizíamos na antre-legislatura que não cumpria e cumpriu. O que é que se pode dizer sobre isso? É evidente que a situação agora parece mais mais frágil, até porque não há acordo nenhum escrito e mais frágil pelo próprio contexto de crise do país e da União Europeia. Mas não vejo também que seja fácil nenhum partido neste momento atirar a toalha ao chão e provocar eleições. Quer pela situação económica do país, quer, como dizia por cada ano as pessoas pensam em tudo menos em crises políticas. As pessoas querem segurança, querem estabilidade, querem soluções para o país. E isto, quer a oposição, gosta ou não gosta, favorece quem está no poder. E portanto, as pessoas estão à espera de soluções do poder. Não querem agora ter que andar a discutir. É evidente que isto parece quase uma declaração antidemocrática, mas a democracia vive com a realidade do contexto do país a cada momento e não penso que haja da parte dos partidos da oposição também grande disponibilidade para provocar crises a prazo. Temos que esperar pelo resultado das próximas eleições, dos dois atos eleitorais, sobretudo das autárquicas, ver o que é que depois das autárquicas se vai passar quer uns partidos à esquerda, nomeadamente no PCP e no PSD, porque eu admito até que depois das autárquicas o PSD possa mudar de direção, acho que isso não está afastado e portanto acho que é muito cedo para estar a garantir se este governo consegue chegar ao fim da legislatura ou se cai para o ano ou se cai daqui a dois anos não consigo prever isso. Acho que é impossível. Acrescente só outra leitura a isso que é o facto de ninguém saber como é que o Chega se comportaria em eleições e isso é uma coisa que também assusta alguns partidos do arco da governação chamemos-lhe assim não sabes se cresce se em vez de ter um deputado terá um grupo parlamentar e enfim por isso é que também creio que não haja pressa pressa para haver eleições ou novo governo quem é que beneficiaria mesmo de novas eleições não é uma coisa que se possa dizer com segurança. Ana Sá Lopes mas o que eu acho repara eu não estou a dizer que o governo cai para o ano ou daqui a dois anos eu estou a dizer é que já entrámos na rota descendente este governo está a acabar agora às vezes as coisas demoram muito tempo a acabar as rodas de facto murcham de pressa mas há outro tipo de coisas que demoram muito tempo a acabar e os governos basta lembrar o governo que demorou muito tempo a acabar Guterres demorou algum tempo a acabar apesar de tudo ele já está mais ou menos morto o Guterres é uma coisa espantosa ele faz aquela campanha um bocado já eu fiz uma parte da campanha penso em São José fez outra e ele claramente já não tinha fulgor naquela campanha não tinha não tinha fulgor uma pessoa ficou a um ponto um deputado da maioria absoluta ficou ali mesmo mais vezes mas ele já fez a campanha e eu tinha feito a meia de 95 ou pelo menos alguns dias e havia uma coisa radical entre o já mas o Ana em 99 não foi no ano 2000 foi em 99 sim a diferença do Guterres na altura é que ele em 95 queria conquistar o poder nunca tinha tido e em 99 Guterres já estava noutra nessa altura queria outro tipo de cargos tinha ficado com um empate parlamentar tinha tido uma alteração profunda na sua vida pessoal que tinha sido a morte da mulher e portanto estava num ciclo diferente até na vida dele António Costa creio que não está num ciclo de cansaço de poder está diferente tem outro contexto outro contexto parlamentar tem outro contexto institucional que não tem acordos ensinados tem cinco anos já de poder e portanto está num novo ciclo agora a dimensão temporal desse novo ciclo não creio que possa ser prevista Ana voltava a ti ainda na sequência do editorial que escreveste parece também que a questão das presidenciais pode abalar de alguma forma o PS causar alguma agitação interna ou não? Eu acho que sim e acho que o que aconteceu nesta semana vermos dois ministros em oposição brutal e sobre esta questão acho que foi é sinónimo quando eu digo fim de ciclo é em princípio esse ciclo estas coisas não acontecem e é evidente que se trata ali Pedro Nuno Santos não gosta nada de Augusto Santos Silva e posiciona-se contra habitualmente o que ele diz a não ser em questões de negócios estrangeiros propriamente dito em questões de política interna está nos antípodos de Augusto Santos Silva isso é completamente verdade explica quais são as frases as declarações que estás a referir ah sim Augusto Santos Silva disse à TV24 quando foi perguntado de Sana Gomes seria uma boa candidata disse que seria uma boa candidata no sentido genérico no sentido em que mais um candidato é um contributo para a democracia mas que seria uma má candidata para o PS e e Pedro Nuno Santos respondeu-lhe não foi? Pedro Nuno Santos respondeu-lhe mas uma resposta bastante longa viu-se claramente que lhe saltou a tampa porque ele foi bastante agressivo na sua resposta mas foi uma resposta preparada porque ele aliás anunciou perante os jornalistas ele tinha ido assim mas foi uma uma sessão pública anunciou perante os cinco pontos onde onde defendeu o Ana Gomes considerou que que Augusto Santos Silva ao dizer aquilo estava a vilipendiá-la claramente onde e onde disse que não tinha medo nenhum porque a acusação de populista de extremista que aliás Augusto Santos Silva tem feito embora nunca diga que é para Ana Gomes mas percebe-se que é relativamente ainda na entrevista ao público Renascença voltou a repetir voltou a repetir isso na entrevista ao público Renascença do extremismo e embora diga que é uma questão não vou até falar de expressão mas que é uma questão conceptual 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 nós sabemos que não é nós sabemos que não é e eu penso que sim acho que isto vai partir o PS ao meio de uma maneira que de uma maneira nós sabemos nas últimas eu não tinha a sensação de que isto pudesse vir a ser tão grave mas acho que vai mesmo ser ainda hoje Eduardo Cordeiro na na entrevista que dá lá aquela ao podcast do PS diz que também vai apoiar Ana Gomes não diz a expressão tal como eu a digo mas diz naturalmente vou apoiar o candidato que estiver mais próximo da minha área política e logo é Ana Gomes por exclusão de partes estas declarações políticas às vezes têm que ser para a teoria dos conjuntos da matemática é muito útil para declarar mas também vai apoiar portanto neste caso eu acho que isto vai ser bastante mais se há cinco anos nós tínhamos a questão de Sampaio da Nova que não era militante do PS e Maria de Len que era militante e houve dirigentes que foram uns para o lado outros para o outro eu acho mas eu palpito-me que desta vez a coisa vai ser bastante mais violenta do que foi há cinco anos no sentido de fratricida no sentido de fratura também que aconteceu no PS Sónia diz isto desculpa Ana não claramente por um lado é assim eu sei que Pedro Nuno Santos passa quando Augusto Santos Silva dizer que Ana Gomes é uma má candidata para o PS é evidente sim mas ele ontem fez uma e fez bem eu acho que ele fez bem fez bem mas fez ontem uma uma declaração de posicionamento interno que daqui passando o dia 24 de outubro que é o dia da Comissão Nacional mas aqui às presidenciais ele vai fazer ele vai ele vai vai fazer isso e Ana é curioso porque quando quando há uns tempos perguntaram a Pedro Nuno sobre presidenciais já a hipótese da candidatura de Ana Gomes estava a adivinhar-se e ele entre Ana Gomes ou outros candidatos dizia que mais facilmente ele não chegou a dizer bem isso ele não chegou a dizer bem isso eu acho que seria o candidato do PC Ana Gomes não não disse ele não disse isso ao Marcelo ele não disse isso ele disse eu acho que foi a expressão foi um bocado quando lhe perguntaram a Ana Gomes ele não respondeu logo e depois portanto há um problema a questão não é essa a questão é que ele disse que Marcelo não era da sua área política portanto não votaria em Marcelo e depois disse que se não houvesse um candidato do PS poderia eventualmente votar num candidato do Bloco de Esquerda ou do PCP e depois quando foi perguntado sobre a Ana Gomes ele de facto recusa-se a responder e daí dá a origem a uma certa a uma certa mas ele não não respondeu na altura sobre a Ana Gomes porque não queria dizer logo que sim e esta quinta-feira esta quinta-feira o PAN apoiou a candidata Ana Gomes isto por ser contra a corrupção e o compadrio mas também um indústrio importante das camadas do eleitorado mais jovem porque são as que votam no PAN o que é que significa este apoio? No PAN não votam só os mais jovens mas votam também pessoas mais velhas e com algum peso eu acho que o apoio do PAN é um bocado óbvio e tem a ver de facto com um discurso frontal de ruptura contra uma certa cumplicidade e convívio no volente com comportamentos corruptos ou mais ilícitos de algumas instituições políticas e de alguns agentes políticos mas eu penso que Ana Gomes vai de facto ela vai ter apoio de alguns dirigentes do PS porque o PS não vai dar liberdade de voto como aliás nós escrevemos em março de 2019 que isso ia acontecer e portanto vai repetir a solução de há quatro anos há dirigentes do PS que vão apoiar Marcial Rebelo de Sousa há dirigentes do PS que irão apoiar Ana Gomes eu tanto quanto tenho sabido e falando com pessoas do PS e não da candidatura da Ana Gomes Ana Gomes neste momento tem grande simpatia na base do PS em grandes partes da base do PS mas o que eu acho que é curioso pelo que tenho percepcionado conversas que tenho tido até noutras áreas políticas há setores menos alinhados com partidos tradicionais que também se revêm em Ana Gomes assim como há algum eleitorado até do PS daí da direita que não gosta de Marcel que não se revém em Marcel que está irritado com Marcel porque acha que Marcel tem sido muito conivente com o Primeiro-Ministro com António Costa e que poderá eventualmente vir a votar Ana Gomes isto não quer dizer que Ana Gomes tenha um resultado que lhe permita ir à segunda volta nada disso o que eu estou a dizer é que Ana Gomes se prefigura para ficar de facto como no segundo lugar do ranking eleitoral das presidenciais e conseguir um resultado honroso entre os 15 e os 20% mas que não pode ser lido como sendo o resultado da votação só do PS ou só do PAN ou só do líder ou do partido que já também a apoiou eu acho que é bastante diversificado o tipo de eleitorado que neste momento se prefila para votar Ana Gomes por último para fechar Sónia na segunda-feira temos o 5 de outubro ano passado não houve cerimónias com discursos porque estávamos em campanha eleitoral há dois anos o discurso do presidente foi marcado pela questão das forças armadas e da crise do assalto de tancos o que podemos esperar da cerimónia de segunda-feira Eu não faço ideia qual será o tema que o presidente escolhe este ano para falar ao país mas eu espero que já que a cerimónia está tão ensombrada por esta questão da crise política que ele considerou insana eu espero que ele explique bem porque é que isso é um assunto porque é que ele pôs esse assunto ele próprio como a Ana disse fez a sua entrada a pé juntos e a São José a São José descreveu isto como uma coreografia própria destas negociações eu percebo isso do lado do governo não percebo tão bem do lado do presidente portanto eu acho que ele pode aproveitar a ocasião para explicar porque é que a crise política é um assunto e porque é que é tão importante e tem feito parte das suas reuniões das suas declarações públicas etc é uma boa oportunidade bom para a semana estaremos cá para dissecar então esse discurso ficamos por aqui obrigada por ser acompanhada até para a semana adeus o público fica no ouvido o que faz um bom azeite sabe como escolher venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na escola do gosto dia 25 de novembro no Porto venha provar e aprender com Ana Carrilho Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita os lugares são limitados inscreva-se já em público.pt E aí Legenda Adriana Zanotto